Olá doutor, olá doutora, meus alunos da OAB, R&R na área aqui no nosso canal do YouTube para a gente hoje treinar, comentar uma questão direito do trabalho já cobrada no exame de ordem. Não existe melhor estratégia para você encarar o próximo exame sem conhecer. A melhor é conhecer o examinador e ver como de fato ele pode cobrar. As questões não se repetem, mas a forma e a temática sim, isso é estatístico. Então quero deixar você prontinho aí na cara do gol. Já te peço para se inscrever aqui no nosso canal, dá um like no final se você gostar e comenta. Quero saber de onde você está falando aqui no nosso canal, como está sua preparação para o exame de ordem, tira dúvida comigo, enfim, a gente tem que seguir juntos nessa, porque você vai vencer esse primeiro degrau que é a primeira fase e vai caminhar comigo junto para a segunda fase, segunda fase em trabalho e eu quero e eu vou te entregar essa carteira, tenha certeza disso. Vamos lá? Sem delongas então, vamos diretaço para a nossa primeira questão que diz assim, olha lá. Eduardo e Carla são empregados do supermercado Praiano Limitada, exercendo a função de caixa. Após 10 meses de vigência do contrato, ambos receberam aviso prévio em setembro de 2019 para ser cumprido com o trabalho. Então aviso prévio, trabalhado. Contudo, 17 dias após, o supermercado resolveu reconsiderar a sua decisão e manter Eduardo e Carla no seu quadro de empregados. Ocorre que ambos não desejam prosseguir, porque nesse período distribuíram seus currículos e conseguiram a promessa de outras colocações num concorrente do supermercado Praiano com um salário um pouco superior. Diante da situação posta e nos termos da CLT, assinale a afirmativa correta. Vamos lá? Vamos então analisar a questãozinha muito boa, questão que envolve um tema que é o aviso prévio. Eu sempre falo pros alunos o seguinte, se na sua prova cair aviso prévio, o que você tem que fazer? Olhar pro alto e agradecer ao pai do céu. Por que, Reisete? Porque é um assunto muito pequeno, dificilmente ele cobra alguma coisa fora da CLT e vai cair. E vai cair porque ele gosta. Então se cair na sua prova aviso prévio, só agradecer ao pai do céu porque é uma questão 0800. Vamos lá comigo. Quando a gente fala inicialmente em aviso prévio, a gente precisa rapidinho aqui, para poder resolver essa questão, lembrar da natureza tridimensional do aviso prévio. Qual é a natureza tridimensional do aviso prévio? O aviso prévio é um ato unilateral, potestativo e receptício. Então essa natureza triangular ou tridimensional do aviso prévio é um ato unilateral, potestativo e receptício. Por que unilateral, Reisete? Porque empregado ou empregador, não são ambos, porque senão seria de extrato, empregado ou empregador comunicam ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho. Então o empregado chega para o chefe e fala, não vou mais continuar na empresa, estou saindo. Beleza? Ou o empregador dispensa o empregado. Então ou o empregado ou o empregador comunica ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho. Por isso é um ato unilateral. Por que é potestativo? Porque a parte que é avisada do aviso prévio não pode se recusar. É um direito meu, empregado, sair da empresa. Não sou obrigado a ficar na empresa. Imagina o empregador falar, de jeito nenhum, não aceito o seu pedido de demissão. Você é o marco nessa empresa, você é o cara nessa empresa, você é a cara dessa empresa. Não, não, não aceito. Isso não existe. Isso não existe. Por isso que é um direito potestativo. A parte que é avisada não pode negar o aviso. Potestativo. Por que ele é receptício? Ele é receptício porque o aviso prévio só produzirá efeitos a partir do momento em que a outra parte é avisada. Então a famosa rádio corredor não funciona. Quando que o aviso prévio começa a surtir efeito? Quando a outra parte veio me informar que está saindo. Aí eu ouvi dizer que o fulano não, não ouvi dizer nada porque não foi comunicado ainda. Então não há o que se falar em aviso prévio. Então toma muito cuidado com isso. Então ato unilateral, potestativo e receptício. Muito bem. Então dado o aviso prévio, na questão é dito que o aviso prévio foi cumprido, trabalhado. Só para você recordar, só para você lembrar. Quando o empregador dá o aviso prévio para os empregados e o aviso prévio foi trabalhado, cumprido. O empregado, os empregados aqui são os dois, eles vão ter redução da jornada no curso do aviso prévio. Uma redução de duas horas diárias ou se ausentar por sete dias consecutivos. Qual o objetivo dessa redução da jornada no curso do aviso prévio? Basicamente que o empregado busque um novo emprego. Foi até o que aconteceu aqui no caso da questão. Ok? Então muito cuidado com isso, com essa redução da jornada que ela é muito importante. Só que aconteceu do empregado que estava com o empregador com a cabeça quente e tal, chega para os empregados e fala, olha me arrependi, vamos desconsiderar esse aviso prévio, vamos reconsiderar e vocês continuam sendo empregados do supermercado praiano aí. Aí eles, não, a gente já buscou um novo labor, a gente começa daqui a 15 dias, a gente não tem mais nenhum interesse em continuar. Isso está certo? Isso está errado? Veja, o aviso prévio, perdão, é um ato unilateral, você já viu comigo, ao passo que a reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral. Repete, repito, o aviso prévio é um ato unilateral, unilateral. A reconsideração do aviso prévio é um ato bilateral, eu preciso do aceite, eu preciso da concordância da outra parte. Ok? Vamos então buscar a resposta e depois eu vou te dar logo aqui a fundamentação legal que você precisa. Vamos lá então. A letra A diz assim, Ok, achei o gabarito, basicamente o que eu disse pra você. Olha a letra B. Os empregados são obrigados a aceitá-la? Obrigados? Claro que não, nem vou continuar lendo, porque a reconsideração é um ato bilateral. Letra C. A retratação deve ser obrigatoriamente aceita, obrigatoriamente, nem vou continuar lendo, não vou, porque é bilateral. E letra D. O empregador jamais poderia ter feito isso, porque a CLT não prevê. Prevê sim, você vai ver agora, a possibilidade de reconsideração do aviso prévio, que se torna irreversível a partir da concessão. Claro que ela prevê, prevê inclusive no artigo 489 da CLT, que está aí piscando na sua tela. Vou só tirar aqui o que eu escrevi, senão você não consegue ler o artigo 489 da CLT, só apagar aqui rapidinho, que diz lá. Dado o aviso prévio, a restrição torna-se efetiva depois de esperado o respectivo prazo. Perfeito. Mas se a parte notificante reconsiderar o ato antes do seu termo, a outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração. Repete, repito, repete, repito. Repetição aqui é a especialidade da casa, repetir muito, pra você. O aviso prévio é um ato unilateral, ao passo que a reconsideração é um ato bilateral. Se você quer estudar de uma forma direta, dinâmica, animada, como tem que ser pra fechar, gabaretar sua prova de direito do trabalho e vencer a primeira fase, já caminhar comigo na segunda fase, exame de ordem, ou até você que está comigo pra concurso público, não importa. Vamos juntos. Venha pro nosso Começando do Zero Direito do Trabalho. Aulas atualizadas, completíssimas, com material em PDF. Como que eu me inscrevo, Renzete? Mira aí a câmera do seu celular agora, direto, nesse QR Code, e você entra diretaço no nosso Começando do Zero Direito do Trabalho, que já está com promoção, tem promoção especial nesse curso pra você. Estou te esperando, ainda tem um Tira Dúvida, direto comigo, lá no nosso Sua Mensagem, tudo na nossa plataforma, no nosso site da plataforma Aprenda. Eu estou te esperando. E, claro, volto a qualquer momento nesse canal, com mais uma dica, mais uma questão, muita coisa boa, porque eu estou com você nessa. Você não está mais sozinho no exame de ordem. Você agora tem um treinador. Eu sou o seu treinador e eu vou te entregar essa carteira. Bons estudos, sempre avante. E nunca se esqueça que trabalho não dá trabalho. Tchau!